Eu vou responder uma tag, o pior blight da minha vida perfumística. Bem, eu fui convidada, tagueada pelo meu amigo Anania Júnior do canal Perfum Lovers. Eu acredito que todo mundo conhece. Mas caso você desconheça, no botão de informações eu deixo aí o link para que você possa fazer uma visita. Eu acredito que você vai gostar. Ele fala a respeito de perfumes nacionais, importados, contratipos. Então, eu acredito que realmente você vai gostar bastante do conteúdo. Se você ama esse universo, tá aí a minha dica, tá bom? Bem, essa tag é bem simples. Na verdade, é para compartilhar um blight. Aquele blight que não deu muito certo. A história vem com a marca Paris Elysees. Bem, eu amo essa marca, gosto bastante, mas esse perfume específico não deu muito certo na minha pele. E olha que eu tentei dar várias e várias chances a ele. Bem, a história é o seguinte. Na época, eu já estava na faculdade e eu estava em busca de algumas fragrâncias importadas. Eu queria sair um pouquinho dos nacionais. Eu já também usava o Gabriela Sabatini, mas eu queria expandir um pouquinho esse leque, sabe? E aí, fazendo umas pesquisas no Google, eu me deparei com algumas fragrâncias que apresentavam preço acessível. E esse, especificamente, me encantou pelo design. Porque eu não procurei saber respeito de notas, se o perfume era forte, fraco, ser um perfume para noite, não procurei saber. A única coisa que eu sabia é que ele era feminino. E nisso, né, quando eu fui para o site da Eva Cosméticos, o site também indicou outras fragrâncias da marca. Então, eu comprei o Billy Loma e o It's Life. Assim, a entrega foi super rápida e recebia-se várias amostras também. O que que aconteceu? Eu estava com tanta empolgação no La Petite, que, assim, eu deixei ele por último. Senti o Billy Loma e me apaixonei, gostei bastante do perfume. Que esse você está visualizando. E ele é bem similar, realmente, ao Lady Milho. Traz uma fragrância mais confortável, mais leve, na minha opinião. Depois veio o It's Life. Ele é bem similar também ao Fans. Porém, assim, eu não curti tanto, porque ele é muito doce, ele é muito açucarado. Mas, assim, eu ainda consegui usar durante um tempinho. E, por fim, o La Petite. Esse, assim, que eu estava, assim, com tanta ansiedade, assim, desejando, não deu muito certo. Quando eu borrifei, chega assim, veio aquela tristeza. O que aconteceu foi que eu acabei, né, desapegando da fragrância, infelizmente. Mas, assim, a perfumaria tem isso. Você sempre tem que ter, sempre está aqui nos vídeos. Esse aqui, o Femme da Lady Gaga. Bem, eu confesso a você que eu comprei essa fragrância por conta da artista. Porque eu pensava assim, poxa, se Lady Gaga já é uma artista, assim, bem ousada, impactante, imagine o perfume, né. Então, novamente, fiz a compra na época cosméticos. E, assim, na minha opinião, é um bom site. E, assim, chegou rapidamente. Esse aqui é o de 30. E o design também me chamou a atenção, porque ele traz, realmente, assim, um líquido bem escuro e o borrifador em forma de garra. Então, eu dizia assim, poxa, vai ser um perfume totalmente dark, bem diferente, um oriental especiado, enfim. Porém, pra minha surpresa, não é nada disso, assim. Primeiro, a fragrância, ela é muito leve, eu achei. É, ele é um perfume que não fixa tanto, não projeta tanto. Ele some, assim, menos de duas horas. Aqui, próximo ao borrifador, tinha o nome, Femme Lady Gaga. Ele já sumiu praticamente. Eu não sei se vai focar. Acho que não. Quando eu aperto, muitas vezes o líquido volta. Então, assim, sabe, não deu muito certo. Eu fiquei muito triste. Eu só não desapego dele porque eu gosto do frasco. Então, assim, ele tá aqui por conta disso. Mas, caso não, eu já teria desapegado. E eu falo pra você uma coisa. Eu já não tenho mais nenhum perfume que eu não curta. Porque, quando eu compro um perfume e eu não me identifico, eu já passo pra frente. Ou eu vendo, ou presenteio, ou faço alguma coisa. Mas eu nunca deixo aqui um perfume que eu não gosto. Bem, essas foram as minhas duas histórias a respeito dos piores blights. Eu não diria que foi pior, né? Eu diria que foi muito triste. Mas, assim, isso é quase que inevitável. Eu nem vou dizer pra você, ah, não faça blight, não dê um blight. Porque é impossível. Nós somos bombardeados constantemente com lançamentos, com designs bem chamativos. E acaba, assim, realmente atestando aquela curiosidade, né? E você acaba comprando, querendo ou não. Mas, assim, eu vejo que é sempre legal, assim, você primeiro conhecer algumas notas, sabe? Saber do teu gosto, da tua preferência. Pra não jogar dinheiro, né? Ou mesmo você dar preferência a decanto, que ajuda bastante. Certo? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas histórias. E eu adoraria saber quais foram os teus piores blights. E o que você faz quando o perfume não te agrada. Você deixa guardado ou você passa pra frente, tá bom? Ana Lias, muito obrigada pelo carinho mais uma vez, viu? Então, super abraço pra você. Até o próximo vídeo. Seja bem.